Missão cumprida para o Endeavour. O Vaivain espacial norte-americano terminou com sucesso a sua última viagem. A nave e os seus seis tripulantes aterraram esta manhã no Centro Espacial Kennedy, na Florida, depois daquela que foi a última missão na ISS. O Vaivain tinha descolado da Terra no passado dia 16 de maio e acupulou-se à Estação Espacial Internacional no dia 18. A bordo levou um espectrómetro magnético alfa, um detetor de partículas no valor de 2 mil milhões de dólares, com os quais os cientistas esperam revelar os segredos da matéria negra. Após 25 viagens ao espaço, o Endeavour vai agora ser reformado e juntar-se a outros Vaivains em exposição no Centro de Ciências da Califórnia, em Los Angeles. O Endeavour é o penúltimo dos Vaivains ainda em atividade. O programa terminará os seus 30 anos com o Vaivain Atlantis. A última missão do Atlantis, em lançamento previsto para o dia 8 de julho, a bordo levará mantimentos suficientes para um ano de vida na ISS.